Fomos convidados pra ir no aniversário da filha da Neide. Eba, vou comer bolo. Quando vai ser? Hoje, meio dia. Tá bom, eu vou me arrumar. Eu também. Hum, menino, vai se arrumar que já tá quase na hora já. Pra quê? Pro aniversário da filha da tua arqui-inimiga, cê vai? Codinho, tu não tá ajudando. Não tô aqui pra ajudar ninguém não, meu filho. Não vou. Que saco! Dá pra fingir que tá gostando, pelo menos? Não, não dá. Parabéns, feliz aniversário. É, parabéns. Obrigado. De nada. Idiota. Oi, Dimin, eu pensei que você não ia vir. Eu não queria tá aqui, eu fui obrigado. Mas, que ignorante. Junkuto tá de que lado da história, meu filho? Eu quero bolo, vai ter bolo? É... não? Não, essa música não! Oh, Neide, sua filha cresceu tanto, ela está tão linda. Quê? Ah, e você também, tá tão linda. Como é que é? É... moça? Oi? A senhora quer meu óculos emprestado, que acha que você não tá chegando direito, não. Desculpa, desculpa. Alguém desliga essa mer... Pirro, cala a boca, se eles virem que a gente tá aqui, eles... Titi, vocês tão fugindo embaixo da mesa. A gente? É... A gente não tava roubando doce. Epa, pera. Meu Deus, você é muito burro. Titi, eles tão roubando doce. Uh-oh. Então, vocês tão gostando da festa? Eu ia gostar mais se não fosse obrigado a vir, né, Dini? Não, liga não, tá, Neide, aqui. Solta! Mas é meu! Não é não! Django, para! Mas ele pegou meu todinho! Mas é uma criança! Mas pegou meu todinho! Me dá a gola! Não! Então eu vou xolar! Toma, bebe, que saco! Ô mãe, cadê os doces? Ah, não sei. Ai... Hosuke e Teiha, o que foi que vocês fizeram com os doces da menina? A gente? A gente... A gente não comeu todos os doces da festa. Eita, eu falei de novo, né? Teiha, você é idiota! Não! Eu sou? Hum... Que foi? Nada que o Nandinho não... Ops! Deixa quieto. Você quer brigadeiro? Não! E beijinho? Crado, meu filho, eu sou criança! Não esse! A galinha pintadinha... Cês tão tirando onda com a minha cara? Cê tá bem! Ai, dá pra parar de rir! Ai, não! Ô, que tipo de álcool eles colocam nessa bebida? Junko, a gente tá numa festa de criança e isso é refrigerante, sua anta quadrada! Ah, é? Ah, mas eles também não avisam! Ô, Jim! 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 Ô, Jim! Que foi? É... Ah, agora eu esqueci! Nunca mais levo vocês pra festa nenhuma! Cê tá feliz, né, Praca? Claro, uai, eu nem queria ir mesmo! Ah, não foi tão ruim assim! Claro, porque você e o Terra acabaram com todos os doces da festa! Olha, menino, tu me respeite, entendeu? Ainda acho que tinha álcool naquele refrigerante! Não, Junko, não tinha! Baby, short... Ai, não! E aí cases de música táFlú... ... ... ...